A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz E o cachorro, o cachorro é legal, muito legal Olha o que ele faz, olha o que ele faz E a galinha, a galinha põe um ovo só, um ovo só Olha o que ela faz, olha o que ela faz E o pintinho, o pintinho, ninguém viu, ninguém viu Olha o que ele faz, olha o que ele faz E o patinho, o patinho vai nadar, vai nadar Olha o que ele faz, olha o que ele faz A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz Tibum, chuá, tibum, chuá, tibum, chuá Olha o que ele faz, olha o que ele faz